Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta É por aqui que eu volto? Isso, isso Sofia, tá ligado, tá? Tá Vamos lá Sejam todos bem e trabalhem no mundo com vocês, não é desesperado Sejam todos bem e trabalhem no mundo com vocês, não é desesperado Sejam todos bem e trabalhem no mundo com vocês, não é desesperado I'm your fire, I'm your desire A red, blue, red, crystal, ice Making every man match I guess that that night she was Got no one known as Penn She's got it Yeah, baby, she's got it I'm your Venus, I'm your fire, I'm your desire I'm your Venus, I'm your fire, I'm your desire She's got it She's got it I'm your Venus, I'm your fire, I'm your desire I'm your Venus, I'm your fire, I'm your desire I'm your Venus, I'm your fire, I'm your desire Belo dia, resolvi mudar E fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida do lugar E eu levava estando junto a você Em tudo o que eu faço Existe um porquê Eu sei que eu nasci Sei que eu nasci pra saber E fui andando sem pensar em voltar Sem ligar pro que me aconteceu Um belo dia vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto o prazer De ser quem eu sou Estar onde estou Agora só falta você Agora só falta você Um belo dia vou lhe dar quem eu sou Eu sinto o prazer Car la tua Um belo día Eu sinto o prazer BS E fui andando sem pensar em voltar Sem ligar pro que me aconteceu Um belo dia vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto o prazer De ser quem eu sou De estar onde estou Agora só falta você 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 Não me canso de esperar Que você de mim se lembre Tenho fé no amanhã Meu amor, eu quero Eu bem sei que você não tem saudade Mas, meu bem, eu preciso de carinho Vivo tão sozinho Eu ontem chorei pensando Eu ontem chorei pensando em Eu ontem chorei pensando em você Decidi não mais deixar Que a vida nos separe Eu não vivo sem você Não me deixe nunca mais Já gostei que esse amor não tem mais jeito Sem você sou tão infeliz Não sei viver direito e verível Eu ontem chorei pensando em Eu ontem chorei pensando em você Eu ontem chorei pensando em Eu ontem chorei pensando em Eu ontem chorei pensando em você Já notei que esse amor não tem mais jeito Sem você sou tão infeliz Não sei viver direito, baby Eu ontem chorei pensando Eu ontem chorei pensando em Eu ontem chorei pensando em você Eu ontem chorei Eu chorei Eu ontem chorei Ai, eu chorei Eu ontem chorei E pensando em você Eu ontem chorei Pensando em você Eu ontem chorei Pensando em você Foi numa festa dele com o barulíbe E na vitrola Esquiagordou A meia luz A sombra de Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a sua energia Quando peguei de leve a sua mão A noite inteira passando um segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Do mesmo então você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu E eu quero ouvir você Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrava você Um sonho a mais Não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrava você Um sonho a mais Não faz mal Foi numa festa dele com o barulíbe E na vitrola O esquiagordou A meia luz A sombra de Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a sua energia Quando peguei de leve a sua mão A noite inteira passando um segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Do mesmo então você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu E eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrava você Um sonho a mais Não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrava você Um sonho a mais Não faz mal E eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrava você Um sonho a mais Não faz mal E eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance E te abraçava do you wanna Do you wanna Lembrava você Um sonho a mais Não faz mal Lembrava você Um sonho a mais Não faz mal Lembrava você Um sonho a mais Não faz mal Muito boa noite É com um imenso, imenso prazer Estamos aqui Nessa noite Apresentando pra vocês Esse show Cujo apelido Criado ao longo dos anos Se tornou o nome dele O Bailão do Ruivão Que é uma colcha É uma conjunção Na verdade é uma comunhão Me com algumas das músicas Que me fizeram ao longo dessa história Que me criaram Criaram o meu gosto E que de certa maneira Estão presentes em tudo que eu faço Porque música é que nem há Ela a gente inspira Transforma E devolve Na expiração Porque É vital e fundamental Queria agradecer a presença de todos E dizer que eu espero que vocês se divirtam Pois eu já estou me divertindo Há alguns anos Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Você é luz É rai estrela e luar Manhã de sol Meu ia-ya, meu iô-iô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beijar me beijar na boca Me beijar na boca Me ama no chão Você é luz Você é luz Terra, estrela e luar Manhã de sol Meu ia-ya, meu iô-iô Meu ia-ya, meu iô-iô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beijar na boca Me ama no chão I woke up this morning, baby I have you on my mind I woke up this morning, baby You know that I feel so fine You know I need you You know that I love you This is my pledge of love To you My pledge of love My pledge of love My pledge of love My pledge of love Darling, darling, darling Darling, darling To you Oh, yeah I woke up this morning, baby Yes, and I thought your name I felt so much love this morning Little girl, little girl You feel the same You know I need you You know that I love you This is my pledge of love To you My pledge of love My pledge of love My pledge of love My pledge of love Darling, darling, darling To you Oh, yeah A gente vai pra segundinha The sky's getting dark And both of you Baby, I need your love And blue Got to have all your love And blue Baby, I want your love And blue Baby 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 Woke up this morning, baby Yes, and I thought your name I felt so much love this morning Little girl, little girl Do you feel the same? You know I need you You know that I love you This is my pledge of love To you My pledge of love My pledge of love My pledge of love My pledge of love Darling, darling, darling Darling, darling To you Oh, yeah To you Oh, yeah To you Oh, yeah To you Oh, yeah And to you Oh, yeah Oh, yeah Amém. 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 I can see clearly now the rain is gone I can see the obstacles in my way Gone are the dark clouds that kept me blind It's gonna be a bright, bright sunshiny day 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 O que é isso? It's gonna be a... It's gonna be a... It's gonna be a... It's gonna be a... Muito obrigado! Essa próxima música, ela curiosamente, em todas as pessoas com quem eu divido, com quem me conhecem, conhecem o gosto, é que mais causou estranheza, a ponto de acharem que havia dentro dessa escolha uma espécie de imposição conceitual que fugiria daquilo que é a tônica desse repertório, pois não há nada de conceitual. E eu faço todo esse prólogo pra dizer que a primeira pessoa em quem eu olhei, e quem de fato entendeu e reconheceu, sem que houvesse necessidade de palavras, e a explicação é óbvia, foi minha filha Sofia, para quem eu dedico a essa música. Música 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 Cuida bem Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nossos sonhos Hum, minha cara pra quê ter tantos planos Se quero te amar e te amar e te amar muitos anos Tantas vezes eu quis ficar solto Como se fosse uma lua a brincar no seu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nossos sonhos Hum, ninguém não vai não Ninguém não vai Ninguém não vai não Ninguém não vai não Não vai, não vai Ninguém não vai não Não vai, não vai Não Salve, Dalto É, eu poderia falar Antes de cada música Mas eu não gostaria De correr o risco de parecer didático Como se as músicas Necessitassem de explicação Ou como se Houvesse explicação para cada música Porque as músicas fazem isso Elas, para cada um de nós Tem um sentido e esse mesmo sentido Se renova a cada vez que há ouvido No entanto, essa Eu preciso fazer uma apresentação Porque nem mesmo a somatória De todas as músicas Em todas as vezes que eu ouvi Em toda a minha vida Poderia me fazer crer e imaginar Que um dia elas iriam me dar Esse presente Que é o fato de poder cantar Aqui nesse palco Junto com meu filho E vou chamar a banda Zafenate de Teodoro Lucas e Robson Por favor, recebam com carinho Salve, bailão! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Eu e eu, na conexão, onde somos um Nando Reis, Zafenati e Enfinais em todos nós Could you be loved? And be loved? Could you be loved? And be loved? Don't let them fool you Or even try to school you We've got a mind after all So go to health If what you think it is not right Love will never leave us alone Die in the darkness Nemoes come out to life Could you be loved? And be loved? Could you be loved? And be loved? The road of life is rocky And you may stumble too So while you point your fingers Someone else is judging you Could you be, could you be, could you be loved? Could you be, could you be, could you be loved? Could you be, could you be loved? Don't let them change you Don't let them change you Oh river, real radio Oh no We've got a life to live So get up, get up, get up, get up, get up, get up Only, only Only the fittest of the fittest shall survive Stay alive Hey Could you be loved And be loved Could you be loved And be loved You ain't gonna miss your water Until your well runs right No matter how the metric You're never, never satisfied Could you be, could you be Could you be loved Could you be, could you be loved Could you be, could you be loved Could you be, could you be loved Don't let them change you Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. U e eu Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... You and I... Obrigado. Há muito tempo a gente vem esperando um dia que pudesse acontecer esse encontro. Finalmente, nesse momento, a gente conseguiu se reunir e tocar juntos. Então eu queria dizer que é especial demais essa possibilidade, essa honra, essa dádiva, essa alegria de chamar ao palco para poder tocar com eles, Joelma e Chumbinha do Calypso. Sabe que esse é um presente para a gente, né? Aqui com você hoje. A gente planejou tantas coisas para fazer junto, né? E hoje é o dia. E o bom é que presente é futuro. Então vamos lá. Vamos lá. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Ah, recordação Posta com ele aonde for Ah, recordação Vai estar pra sempre aonde for Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção, riso e dor Perlodinha de amor Um momento que fica boa Uh! 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 Vamos, reis! Caramba, sal! Completamente impossível pensar uma lista dessas Sem tocar uma música dos Titãs Apesar de ter feito a música, eu nunca havia cantado ela Até chegarmos nesse estágio Então, é com muita honra que eu vou interpretar essa canção Bichos, saem dos lixos Baratas, me deixam de suas patas Ratos, entrem nos sapatos Os cidadãos civilizados Fugas, que abertam minhas rugas Bolsinha pitada, revista Mãe mil peludo, vou se fuder Porque aqui na face da terra só bicho escroto é que vai ter Bichos escrotos, saiam dos esgotos Bichos escrotos, venham enfeitar Meu lar, meu jantar Meu nobre rola da Bichos, bichos Baratas, me deixam de suas patas Ratos, entrem nos sapatos Os cidadãos civilizados Fugas, bolsinha pitada Bolsinha pitada, revista Coelhinho peludo, vou se fuder Porque aqui na face da terra só bicho escroto é que vai ter Bichos Bichos Baratas, bolsinha pitada Ratos, entrem nos sapatos Os cidadãos civilizados Fugas, bolsinha pitada Bolsinha pitada, revista Coelhinho peludo, vou se fuder Porque aqui na face da terra só bicho escroto é que vai ter Bichos escrotos, saiam dos esgotos Bichos escrotos, venham enfeitar Meu lar, meu jantar Pelo nome, mora Bichos Com vocês, os meninos cantores de Mendes Bichos escrotos, venham enfeitar Aplausos Bichos escrotos, venham enfeitar Aplausos 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 Bichos escrotos, venham enfeitar Bichos escrotos, venham enfeitar Lugar Lugar qualquer que não existe O pensamento em você Aplausos Gostava-se Gostava tanto de você Gostava tanto O pensamento em você Essa sombra Em sonho eu vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Gostava tanto de 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 você Nossos próximos convidados, eles se juntam dentro de mim, nesse arco, entre aquilo de onde não vim diretamente, pois vim como raiz, tendo raiz meu pai. Mas é de lá, é desse lugar que é onde eu vibro junto com eles e aprendi tanta coisa com eles nesses poucos dias de ensaios. Eu queria que vocês recebessem, com todo amor e carinho, aqui nesse palco, Zezé de Camargo e Luciano. Oi, gente! É um prazer enorme estar aqui nessa noite especial, né, Luciano? Demais. Bom demais, cara. Então vamos lá, que tem coisa linda aí. Vamos cantar? Bora lá. Você pediu e eu já vou daqui Nem espero pra dizer adeus Escondendo sempre os olhos meus Chorando eu vou Tentei lhe falar Você nem ligou Eu nunca consegui Lhe explicar Porque você não quis me ouvir Falar Deixo todo o meu amor aqui Jamais eu me ouvir Jamais eu tirei E você não quis me ouvir E você não quis me ouvir E você não quis me ouvir E eu quero ver E eu quero ver E eu quero ver Mas eu não quis me ouvir Mas eu direi Que um dia você conseguiu Me baguai Me baguai Se você não quis me ouvir Se você não quis me ouvir E você não quis me ouvir Só então vai compreender Perdão eu vou saber E você não quis me ouvir Quem não conhece Quem não conhece Se virina chique chique Que montou uma boutique Para a vida melhorar Pedro Carosso Filho de Zé Pagamela Passa o dia na esquina Fazendo a cena pra ela Ele tá de olho na boutique dela 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 Antigamente se virina, coitadinha Era muito pobrezinha Ninguém quis me namorar Mas hoje em dia só porque tem uma boutique Pensando em lhe dar trambique Pedro quer lhe paqueirar Pois ele tá de olho na boutique dela 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 A se virina não dá confiança à Pedro Eu acho que ela tem medo De perder o carrangê Pedro Carosso é insistente Não desiste na vontade E persiste finge que se apaixonou Ele tá de olho na boutique dela Mas ele tá de olho na boutique dela E ele tá de olho na boutique dela Ele tá de olho na boutique dela Mas ele tá de olho na putic delva Ele tá de olho na putic delva Ele tá de olho na putic delva Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Você brincou comigo, bagunçou a minha vida E esse sofrimento não tem explicação Já fiz e faço tudo Tentando te esquecer Vendo a hora de novo Posso me acabar na mão Sangue de barata e boca de vampiro Um dia eu lhe tiro de vez do meu coração Aí já não me quero, amor, me dê ouvidos Por favor, me perdoa, estou morrendo Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Vale nada, mas eu Eu vale nada, mas eu gosto de comer Só queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Não presta, mas eu gosto de você Não, eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Porque eu queria saber por quê Música Quantos aqui ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Botônios caindo secos nos solos da minha mão Gemerão em pigmentas a ponta do esforrão Apolhado não me toca com medo da solidão Veneno meu companheiro, satano cantador Isso se importa no primeiro a surgir do meu amor Vamos lá todo mundo em cima É quando o tempo sacode a cabineira A dança toda vermelha Com o olho cego vagueia procurando o porão É quando o tempo sacode a cabineira A dança toda vermelha Com o olho cego vagueia procurando o porão Quantos aqui ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Botônios caindo secos nos solos da minha mão Temerão em pigmentas a ponta do esforrão Apolhado não me toca com medo da solidão Veneno meu companheiro, satano cantador Me desembarca no primeiro a surgir do meu amor É quando o tempo sacode a cabineira A dança toda vermelha Com o olho cego vagueia procurando o porão É quando o tempo sacode a cabineira A dança toda vermelha Com o olho cego vagueia procurando o porão O olho cego vagueia procurando o porão É quando o tempo sacode a cabineira Essa música que a gente vai tocar Ela é simplesmente uma das melodias mais lindas que eu já ouvi Eu canto ela e tenho a sensação de que Ela foi feita pra mim Bora lá! Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou um cientista O meu papo é futurista É lunático Eu vivo sempre no mundo da lua Tenho alma de artista Sou um gênio sonhador E romântico Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou aventureiro Desde o meu primeiro passo Pro infinito Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou inteligente Se você quer fim com a gente Venha, será um barato Pegar carona nessa cauda de cometa Ver a minha látia Estrada tão bonita Brincar, esconde, esconde numa nebulosa Voltar pra casa nosso lindo balão azul Eu vivo sempre no mundo da lua Pegar carona nessa cauda de cometa Ver a minha látia Estrada tão bonita Brincar, esconde, esconde numa nebulosa Voltar pra casa nosso lindo balão azul Eu vivo sempre no mundo da lua Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou cientista O meu papo é futurista O meu papo é futurista É bem doidão Eu vivo sempre no mundo da lua Meio alma de artista Sou um gênio sonhador E romântico Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou aventureiro Desde o meu primeiro passo Pro infinito Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou inteligente Se você quer vir com a gente Venha, será um barato Vamos lá Pegar carona nessa cauda de cometa Ver a minha látia Estrada tão bonita Brincar, esconde, esconde numa nebulosa Voltar pra casa nosso lindo balão azul Pegar carona nessa cauda de cometa Ver a minha látia Estrada tão bonita Brincar, esconde, esconde numa nebulosa Voltar pra casa nosso lindo balão azul Pegar carona nessa cauda de cometa Ver a minha látia Estrada tão bonita Vem cá, esconde, esconde numa nebulosa Volta pra casa nosso lindo balão azul 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 Muito obrigado! Cada vez que eu gravo um disco de músicas próprias Que é uma viagem absurda no meu interior O balão é como se fosse uma viagem para o exterior Sabe a minha sensação? É como se quando os astronautas fotografaram a Terra E viram que ela era azul É como se eu, através do bailão, dessa viagem Eu fotografasse a mim mesmo e visse que eu sou laranja É como se fosse uma viagem E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.